Minamawo Gozonji Uzumaki Naruto Até mesmo Kakashi Afirmou que foi graças ao Naruto Que ele teve a melhor época para liderar Uma vila oculta Então é inegável que o Naruto tenha sido De fato o maior dentre todos os Hokages Porém a pergunta Que não quer calar é a seguinte Será que ele é o mais forte de todos? Bem, para muitos Essa resposta é muito simples É evidente que ele é o mais forte Já para outros fãs da obra A coisa é diferente Muitos acham que Hashirama E até mesmo outros Kages Continuam sendo mais poderosos que o Naruto E o argumento que a maioria usa Para diminuir o Nanandai em Hokage É que a partir do momento que ele assume o cargo de Hokage Já não possui mais os mesmos poderes Que ele obteve no fim da 4ª Grande Guerra Ninja Ou seja Enquanto era um Hokage O Naruto não era o mais forte Só que recentemente Presenciamos o modo Barion Então vamos analisar a situação com calma E bem, de fato O Naruto tem vários feitos no anime E o seu auge de poder Foi em dois momentos específicos Quando estava usando o modo Rikudou Perfeito E quando estava no modo Barion Porém O modo Rikudou que o Naruto usou no fim da guerra É muito superior ao que ele usava em Boruto Afinal de contas Ele perdeu todo aquele chakra das bijus E o selo de Agoramo Que ele concedeu uma carga extra de chakra Dos 6 caminhos para ser a deusa Então sim O Naruto que vimos no final do Shippuden Enfrentando a Kaguya Não é o mesmo que vimos em Boruto Porém galera Ainda assim o Naruto que vimos em Boruto Mesmo que de uma forma mais fraca Ainda usa o modo Rikudou Claro Que ele não tem acesso às Gududamas E todo aquele chakra absurdo que obteve Até porque Atualmente a quantidade de chakra das bijus Que ele manteve É muito pequena Serve apenas para fazer a ligação com o plano metade das bijus E ativar o modo Rikudou imperfeito Mas Fica bem claro que ele ainda pode usar esse modo Só de ver seu rosto Ele está claramente usando o modo Sábio 6 caminhos Por ter seu olho em formato de cruz Mas Sem a marca do modo Sábio dos sapos Em volta das pupilas Exatamente como nos foi apresentado o modo Sábio 6 caminhos Sem o modo da Kurama ativado Lá em Naruto Pudem E como o Senjutsu 6 caminhos é superior ao Senjutsu do Hashirama É possível dizer Que o Naruto Mesmo com o modo Rikudou enfraquecido É mais forte Que qualquer outro Hokage Até mesmo É superior ao primeiro Hokage Hashirama Senju Afinal O próprio Shodai Hokage durante a guerra Afirmou que Obito Em sua transformação de Sábio 6 caminhos Era mais forte que ele E antes que venha dizer que Hashirama Não possuía 100% do seu poder em Erdo Tensei Nós temos que levar em consideração Que ele estava bem próximo ao seu auge Já que o seu irmão Tobirama Afirmou que dessa vez Seus corpos Estão quase em capacidade máxima Portanto Se o Obito Jinshuriki Que usava o poder dos 6 caminhos Era superior a qualquer outro ninja Porque o Naruto Com esse mesmo poder Não seria Mas antes de finalizar Temos a questão do modo Barion Aí As coisas complicam um pouco Pois embora o modo Barion Tenha a habilidade Tirar o tempo de vida do oponente E foi capaz De humilhar o Shiki É um fato também Que esse modo Possui um tempo Muito curto de duração E o inimigo Que ele enfrentou naquela ocasião Já estava com sua vida À beira da morte Então Mesmo que fisicamente Ele seja mais forte E que essa habilidade Reduzir o tempo de vida Seja muito poderosa Ela não teria o mesmo efeito Contra Tsunade E principalmente Contra Hashirama Afinal Os dois possuem Uma vitalidade e resistência absurda Ou seja O primeiro Hokage Será capaz de suportar Vários golpes do Naruto E acabaria o vencendo Devido ao curto tempo Do modo Barion Portanto No modo Rikudo O Naruto É sim muito superior A qualquer outro Hokage Mas Quando falamos Do Naruto atual De Boruto É bem mais complicado E agora Eu quero saber A opinião de vocês De fato O Naruto É o Hokage Mais forte Da história Ou existe outro Que ainda É superior Ao sétimo Hokage Comenta aí a sua opinião Beleza? Beleza?